Boa pessoal do Youtube, estamos de volta, estamos de volta com força Temos aqui um desafio novo, uma série nova aqui para o canal que é modo carreira co-op Um desafio entre mim e um amigo meu, decidimos criar aqui um modo carreirazinho interessante Já que o FIFA está em fim de ano no FIFA 22 Decidimos criar aqui um modo carreira cooperativo Um desafio entre mim e ele Com equipas sorteadas Fizemos uma releta com das melhores ligas que há na Europa Para ficarmos só na Europa devido às competições Porque o desafio vai consistir em quem consegue ganhar as competições todas que compete Por exemplo, se ele calhar na 2ª Liga Italiana e ele na 3ª Liga Inglesa Ele vai ter que ganhar a 3ª Liga Inglesa, a 2ª, a FA Cup, a Carabao Cup, a Supertaça, a Premier A Conference League, a Conference League, a Liga Europa e eu vou ter que ganhar a 2ª Liga Quais vão ser as nossas equipas A minha roleta foi feita muito antes porque eu já tinha feito muitas streams com essa equipa do modo carreira Porque nós já tínhamos começado a fazer na Twitch Que, para quem não sabe, está aí Twitch DaniPiz710 É só irem lá Vou deixar aí o link também na descrição Foi feita muito antes porque eu comecei logo o modo carreira e não era para fazer desafios Provavelmente os primeiros episódios vou ser só eu a jogar Mas depois vai aparecendo parte dele Claro que vai estar tudo promenorizado nos vídeos Mas é isso A seguir, vêm as roletas Este vídeo é somente para isso Não se esqueçam de dar o apoiozinho top aí nessa série que vai ser muito top Vamos dar aqui a vida A ver quem é que consegue ganhar Se a série provavelmente for interrompida Devido a uns promenores Extra lives, extra fifas, extra tudo Eu vou avisar Mas é isso Não se esqueçam Likezão, subscrever, partilhar com os seus amigos E quem sabe, sabe Quem não sabe É carregar no Focinho da Badal Se a Tarnpiz até para o próximo meio Fui, fiquem aqui com as roletas Por exemplo Este aqui é o clube do zero É, por exemplo É o último que fica aqui É que vai ser a escolhida Por exemplo Quando se faltarem dois E este tiver num deles Se o clube tiver É Criamos o clube E começamos na liga Que calhar com esse Com o clube do zero Se for aí o caso Aí está Aí está a maneira a rolar E eu primeiro a ser Aí com os cucos Quem será Pode não escolher a minha equipe Porra e iraça E outras De merda, né Vamos ver quem é que sai O clube do zero A Scott E o clube do zero Segunda alemã Também Superliga Dinamarca A liga holandesa Também não Liga francesa Também não A terceira inglesa Também não Já não Ai Liga suíça Também já não Série A Também não A Áustria Olha A Valer na Áustria E saiu E liga nós Liga nós A Proliga Que é a Bélgica Belga, né A liga Btk Também já não é A liga francesa A quarta inglesa Também já não E La Liga La Liga Também já foi na Premier League E já se fodeu, não A Mundial de Liga Também já se fodeu Sete Temos Premier League Segunda liga espanhola Segunda inglesa Segunda liga inglesa Superliga turca Estados Unidos Liga mexicana E terceira liga alemã E a Premier League A Premier E E E E E Não vamos para os Estados Unidos E A segunda inglesa Segunda Não, 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 não Segunda inglesa Sim O México Está destinado E a Segunda E a Turquia Foi com os cucos E vai ser México Vai ser o México Vamos para o México E vamos para o México E vamos para o México E vamos para a merda do México Não vamos nada Vamos para a terceira liga Alemã Terceira liga alemã Ficamos na Europa Ficamos na Europa Terceira liga alemã Terceira liga alemã Música Música E Se inscreva no canal. 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 O Tirol. O Tirol. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.